E olha, o jornalista Fabrício Preto chega aqui no Pautas da Igreja com informações sobre as pontifícias obras missionárias. Pode chegar! Olá, Keisiane! Como você está? Tudo bem? É uma alegria para nós estarmos aqui mais uma vez na TV Pai Eterno. Foi anunciado nessa semana o local onde será realizada a 13ª Formação Missionária de Seminaristas, o FORMISI, A Arquidiocese do Rio de Janeiro vai acolher mais de 250 seminaristas que vêm de todo o Brasil e o encontro acontece entre os dias 8 e 11 de julho. Nessa semana foi realizada a primeira reunião preparatória deste encontro. Olá, eu me chamo David, sou seminarista da Arquidiocese de Niterói, aqui do estado do Rio de Janeiro e estou coordenador do Comise Regional Leste 1. E hoje nós damos início aos preparativos do nosso FORMISI Nacional, que este ano será aqui no estado do Rio de Janeiro, na Arquidiocese do Rio de Janeiro. E é com muita alegria que desde já o nosso coração se prepara para acolher todos os participantes, assessores, bispos, padres e nós, seminaristas, que estaremos reunidos para estes dias de formação sobre a dimensão missionária de todo o batizado. Nós estamos aqui no Seminário São José, onde acabamos de concluir uma reunião preparatória para o FORMISI 2024. Eu sou o padre Giovanni, secretário executivo do Regional Leste 1, e nós estamos de braços abertos para acolher este FORMISI em nosso regional, cultivando cada vez mais a formação missionária da formação sacerdotal. Estamos bastante motivados em convidar cada um de vocês a estar junto conosco participando desta formação missionária dos nossos seminaristas no nosso Brasil. Estamos bastante empolgados e convidamos vocês para fazer parte conosco deste grande encontro, deste grande momento aqui no Rio de Janeiro. E nesta semana o Papa Francisco anunciou a sua mensagem para o Dia Mundial das Missões, que neste ano traz o tema ID e convidai a todos para o banquete. Você acessa esta mensagem na íntegra no nosso site, pom.org.br. Keisiane, ficamos por aqui e até a próxima semana.